Promover o desenvolvimento econômico com investimentos e geração de empregos e aumentar o acesso à internet dos brasileiros. Estamos falando da internet 5G. O leilão para a escolha das empresas que vão operar a tecnologia no Brasil começou hoje. A nova internet móvel deve revolucionar e desenvolver diversas áreas como agropecuária, telemedicina e educação. E para falar sobre o leilão, investimentos e o impacto da internet 5G na vida dos brasileiros, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio com o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra. Boa noite, secretário. Boa noite, Márcia. Boa noite, Nasi. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Secretário, o leilão da internet 5G deve terminar apenas amanhã, mas hoje já saíram resultados de alguns lotes do leilão. Qual aí a avaliação do Ministério das Comunicações até agora? Olha, Márcia, a nossa avaliação é a melhor possível. O leilão tem superado todas as expectativas, tanto no número de empresas participantes. Nós já tivemos até agora a chegada de quatro novas empresas que não atuavam na Telefone Móvel no Brasil, que já entraram, já ganharam seus lotes. E também em termos de interesse por cada lote, cada faixa disponibilizada no leilão. Então, o resultado está sendo o melhor possível. Agora, secretário, só para o nosso ouvinte entender melhor, quantos lotes estão sendo oferecidos nesse leilão e qual é a diferença entre eles? São dezenas de lotes, mas que compõem quatro faixas, digamos assim. A primeira faixa, a faixa de 700 MHz, é uma faixa que é boa para prestar serviço para longas distâncias, áreas rurais e assim por diante. Nós tivemos uma empresa nova entrando nessa faixa que adquiriu o único lote disponível. Tem também a segunda faixa, que é a faixa de 2,3 GHz. Essa é uma faixa que é usada para melhorar a qualidade do 4G das cidades que já tem. E temos a faixa de 3,5 GHz, que é o filé mignon do 5G. Esse sim, essa faixa sim, teve um grande interesse, não só em nível nacional, mas também em nível regional. Uma grande presença de grupos, novas empresas, provedores regionais, comprando essa faixa para prestar serviço nas suas regiões. E, por fim, uma faixa que deve ser leiloada amanhã, é a faixa de 26 GHz, que é uma faixa nova, que a gente chama de ondas milimétricas, para serviços inovadores. Também a gente deve assistir coisas interessantes acontecendo nessa faixa. Passado o leilão, secretário, quais são os próximos passos, hein, e quando a população vai poder ter acesso a essa nova tecnologia? Essa é a pergunta mais importante, né? O leilão, ele termina amanhã, provavelmente, e a partir daí tem todo um processo de formalização, até que a faixa seja efetivamente adjudicada às empresas, mas o fato é que, em julho de 2022, já estão previstas obrigações que contemplam a cobertura de todas as capitais brasileiras. E, ano a ano, isso vai ser expandido até atingir todos os municípios brasileiros. Então, todos os municípios, todos os 5.570 municípios brasileiros terão cobertura 5G. E, mais do que isso, nós temos no Brasil cerca de 9.600 localidades rurais, são assentamentos, são vilas, são lugarejos, povoados. Essas localidades também receberão banda larga de altíssima velocidade por esse edital. E tem um prazo, secretário, para a internet chegar a essas pequenas localidades? Todas as obrigações do edital estarão cumpridas até 2028, né? 2008, 2029, que é o prazo para que elas sejam concluídas. Nesse período, esse atendimento vai sendo realizado, passo a passo. Só que o que a gente tem, o que a gente observa, pela experiência com os outros leilões, é que as empresas antecipam esse atendimento. Então, muito provavelmente, antes disso, todas as obrigações já estarão cumpridas. Muito bem, secretário. Isso de leilão também significa que o Brasil vai entrar em uma nova fase tecnológica. Quais são os ganhos para o país em termos de inovação? Olha, o 5G, ele permite uma série de aplicações, uma série de novas fronteiras sendo exploradas em todos os setores da economia. Então, ele transborda, ele não é só algo do setor de telecomunicações, ele transborda para toda a economia brasileira. Desde o agronegócio, gestão de cidades inteligentes, com semáforos inteligentes, com iluminação inteligente, carros autônomos, também na área de saúde, com telemedicina, que é algo bastante interessante, especialmente para populações que residem em locais mais distantes, com dificuldade de acesso a certas especialidades médicas, que vão poder ser atendidos com o mesmo nível de qualidade de uma grande capital. Temos também a parte de educação, com muitas aplicações interessantes na educação. E a indústria manufatureira, propriamente dita, que pode se automatizar significativamente por meio da aplicação de robôs de serviço. É uma coisa que a gente observa mais em outros países, mas que o Brasil, com o 5G, pode também aderir a isso em maior volume. Bom, para você que está nos acompanhando a partir de agora, nós estamos conversando com o secretário de Telecomunicações, Arthur Coimbra, sobre o leilão da internet 5G. Secretário, para oferecer esta nova internet, também vão ser necessários investimentos em infraestrutura. Existe uma previsão de quanto deve ser investido e quantos empregos possam ser gerados? Olha, existe uma projeção muito interessante de que esse leilão, o valor do leilão está estimado em 50 bilhões de reais, sendo que a maior parte desse valor será destinado a investimentos. No entanto, ele vai retornar, em termos de investimento, geração de renda e crescimento econômico para outros setores, 1,2 trilhão de dólares em 15 anos. Essa é a nossa projeção. Então, existe um impacto muito grande na economia como um todo. Só no agronegócio, e o ministro Fábio Faria deixou isso muito claro hoje, na abertura do leilão, só no agronegócio, pode impactar o PIB brasileiro como um todo em 2%, só do crescimento do agro que ele vai trazer, que esse leilão vai trazer. Então, é significativo o que a gente vai enxergar nos próximos anos. Mais do que uma conexão mais rápida, a internet 5G é uma revolução em muitos setores da nossa vida, promete isso, o senhor já até falou, citou aí o carro autônomo, e o que é que a gente pode esperar? O que é que está por vir a mais, hein, secretário? Olha, como eu falei, todos os setores vão se beneficiar disso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo singelo para ficar mais tangível. O Brasil tem uma abundância de recursos hídricos, relativa, só que na distribuição de água ainda se perde muita água nas cidades. Então, daquilo que é captado e é entregue ao consumidor final, se perde cerca de 40% dessa água. Quando a gente olha, por exemplo, o que foi feito em Tóquio, no Japão. Tóquio tem um problema de escassez de água, eles utilizaram uma série de tecnologias com 5G para diminuir essa perda de água e reduzir uma perda que era próxima de 20% para 4%. Como é que eles fizeram, por exemplo? Eles instalaram microfones em vários pontos da tubulação calibrados para captar o som da água vazando. E esses microfones se comunicando por meio da rede 5G, eles identificavam imediatamente o vazamento, que era rapidamente reparado. E isso permitiu a economia de água. Isso é uma coisa que o Brasil pode fazer também, também no setor de energia elétrica com várias outras aplicações. Secretário, o senhor já falou aí do agronegócio, que deve ser um setor bem beneficiado aí pelo 5G. Quais são os recursos que a gente pode ver lá no campo, se tem alguns exemplos disso? No campo, a gente tem desde controle de pragas, a gente tem pequenas caixas que atraem certas pragas e fazem a leitura de que praga se trata, para que você insira o melhor defensivo possível contra aquela praga, até uma pulverizadora completamente automatizada, que abre seus braços e identifica em cada ponto daquele terreno qual é a necessidade específica de nutrientes e aplica em cada ponto com uma precisão de centímetros o nutriente só aquele que é necessário. Isso propicia uma economia de até 90% nos gastos com esses tipos de nutrientes. Então, com isso, o produto fica mais barato, se produz mais e o consumidor consegue pagar por um produto melhor e mais barato. Com relação à internet das coisas, né? Trazendo aí pro dia a dia, pra dentro da nossa casa, como é que a internet 5G vai trazer mudanças nesse ambiente, hein? Isso, a automação doméstica é algo que vem muito forte, né? Com a internet das coisas e com 5G. Então, toda a parte de iluminação de casa, a parte de eletrodomésticos, até mesmo o seu próprio carro, né? Tudo isso vai se beneficiar do 5G. A gente vai ver as primeiras aplicações chegando no Brasil já nos próximos anos, né? E à medida que isso for se expandindo, as pessoas vão se acostumar cada vez mais com esse tipo de coisa. Secretário, além de oferecer a nova tecnologia de conexão, as empresas vencedoras deverão cumprir aí algumas obrigações. O senhor pode citar quais são as principais delas? Claro. Esse é um leilão não arrecadatório. O foco dele é em cumprimento de obrigações. Então, o edital traz uma série, né, de compromissos a serem obedecidos, né, e assumidos pelas empresas. Um deles é a cobertura das 9.600 localidades rurais. Outro é a cobertura dos 48 mil quilômetros de rodovias federais, com banda larga de alta velocidade. Atendimento de todas as cidades brasileiras com 5G stand-alone, que é o 5G mais veloz que existe. Temos também a obrigação de implantar o Norte Conectado, que é uma rede de cabos de fibra ótica subsluviais, ou seja, através dos rios da Amazônia, que vai beneficiar 10 milhões de pessoas. E também temos obrigações de atendimento de escolas públicas por meio de banda larga de alta velocidade também. Então, é um leilão que vai praticamente resolver os grandes déficits de infraestrutura e internet no Brasil. A intenção, secretário, é que mais brasileiros tenham acesso à internet. Como o governo atua para que brasileiros que morem em áreas afastadas, remotas, como a Amazônia, possam aí ser incluídos digitalmente? A gente já vai conseguir fazer bastante coisa com o nosso edital 5G. A gente vai chegar em várias localidades rurais, em milhares. A gente vai chegar na região amazônica. Ainda haverá lugares que o leilão ainda não vai conseguir atingir. Para esses lugares, nós temos um programa chamado Programa Wi-Fi Brasil. Nós já temos 15 mil pontos ativados. E nós colocamos em até 30 dias, em qualquer lugar do Brasil, literalmente em qualquer lugar do Brasil, uma conexão à internet de 10 ou 20 mega para acesso. Várias comunidades indígenas são beneficiadas por esse programa, bem como várias regiões remotas também. Bom, conversamos então com Arthur Coimbra, o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Secretário, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil. Obrigado, boa noite.